Pra quem não sabe, o CUPOM KING te dá 40% de bônus no CSGO.net. Depositou 10, recebe 14. Depositou 1.000, recebe 1.400. CUPOM KING, 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal de 10 facas, sendo 5 M9 e 5 baionetas. Então corre no CSGO.net e utilize o CUPOM KING. 50 dólares no CSGO.net com o CUPOM KING. Vamos lá. Ó o carro do Saulo. E o vencedor foi... Voilá! Karine Greino. Vamos lá. E já comenta também, depois de mandar o login e a senha de Steam Guard no sussurro. No sussurro. É... Comenta qual faca que você gostaria de ganhar. N-Iraq com a foto de um dog. Ó um dog. É um urso. E aí, é um cachorro ou é um urso? Vamos lá, vamos depositar aqui usando o CUPOM KING, é claro que dá 40% de bônus. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar uma faquinha legal. Uma faquinha legal. Pá, uma faquinha assim... Pô, faquinha show. É um show de bola. Tipo uma Paracord Borel Forest. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar 2% pra tirar a primeira zika na tática daquele inscrito profiteiro. Tirei a primeira zika. Tirei a primeira zika. Agora a gente tenta uma Falcon só pra tirar a segunda zika. Vem aqui no perfil. Confere. Tiramos 2 zikas. E agora... Agora a gente vai dar ali, tá ligado? Agora a gente vai dar ali. 10%. 10% de novo. Chama! Chama que ela veio! Essa tática do inscrito profiteiro, irmão, raramente falha, ok? Aí, ó. 8% e veio. Tô falando, papito. Tô falando. 50 dólares já virou 80. Agora vamos tentar uma luvinha. Agora uma luvinha, né? Pra... Naquele pique. 2% falhou. Vamos mais uma de 2%. 2% falhou de novo. A gente vem aqui no perfil. Dá uma olhadinha aqui com quantos por cento que falhou. E 97! Meu Deus! Eu tô falando, irmão. O CSGO.net tá muito bom. Se a gente tivesse colocado um pouquinho mais... Calma. Agora, guys. A gente vai tentar pegar essa luva aqui, ó. A primeira falhou. E a segunda... Tá lá! CSGO.net tá lindo, maravilhoso. 50 dólares virou uma faca e uma luva. Ah, é o cupom KING, né, pai? É o cupom KING. 40% de bônus. Chama! Faca vale 500 reais. A gente depositou 250. Agora, vamos ver dentro do jogo como que tá essa faquinha. Float 0,37. O float não veio dos melhores, mas o que importa é que é uma faca. Ganhou o kit. Faca mais luva. Aí, a luvinha veio aqui também. Já vamos aceitá-la. Aceitamos. 387. 865. 250 reais virou 865. Mano, CSGO.net tá insano, velho. Vamos ver a luvinha lá dentro do jogo também, ó. Luvinha bonita. Ele vai combinar a faquinha, a luvinha. Vai ficar um kit show de bola. Parabéns, viu? Quem quiser entrar no CSGO.net, utilize o cupom KING e te dá 40% de bônus no depósito. Negocio.